E tem novidade sobre um outro caso que teve uma grande repercussão aqui na nossa cidade, que é o caso da empresária de Marechal Cândido Rondon, que está desaparecida ainda, né? O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou que os quatro acusados pelo desaparecimento da empresária Edna Estorari, em Marechal, vão à júri popular. Os advogados de defesa tinham recorrido da decisão em primeira instância, mas o Lucas chega aqui, ó, trazendo essas novidades pra nós, né Lucas? Exatamente, Valdinei. A defesa recorreu em primeira instância no início deste ano, mas agora o Tribunal de Justiça confirmou que os quatro acusados vão sim ser julgados pelo júri popular, pelo Tribunal do Júri. Quem são esses quatro acusados? Luiz Rissato, marido de Edna, os filhos Amabile e Guilherme Rissato, e também o genro Luan Rafael de Lima. Os quatro respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. O julgamento ainda não tem a data marcada, mas a previsão é de que ele ocorra no primeiro trimestre de 2023. Sobre esse assunto, a gente conversou com o promotor de justiça. Vamos acompanhar. O Ministério Público recebeu essa decisão com serenidade. É do interesse da acusação que o caso seja julgado com a máxima celeridade, com a máxima agilidade, rapidez. O Ministério Público tem uma infinidade de elementos de informação e de provas para mostrar para o soberano Conselho de Sentença, que irá apreciar, irá julgar esse processo. Para que a gente possa relembrar esse caso do desaparecimento da empresária, ele ocorreu em setembro do ano passado. A gente preparou uma reportagem, você confere agora os detalhes relembrando essa história da empresária que ainda não foi encontrada. A decisão de levar os suspeitos à júri popular já tinha sido tomada no começo deste ano. Mas a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça, que agora definiu por manter o parecer inicial. Ainda não há data para o julgamento. A expectativa é para o primeiro trimestre do ano que vem. Mais de um ano depois, a história ainda chama atenção. Uma cidade inteira em silêncio. Não, não, não quero que eu vou ver. Um caso cheio de mistério. Nunca a gente viu nada. O que a gente via parecia ser uma relação normal. Nunca vimos nada. Um crime marcado pelo medo. Eu sei que eu vou enfrentar uma barra nesse ano muito difícil, porque ele é vingativo. Ele é muito vingativo. Ela foi vista a última vez no dia 20 do 9. Desde então nós não temos mais notícias dela. O esposo dela fala que ela saiu fazer uma viagem, porém já foi descoberto que isso não procede. 20 de setembro de 2021. Edna é vista pela última vez. Uma das filhas da empresária recebe uma mensagem de celular. O recado supostamente da mãe causa estranheza. Fala sobre uma viagem misteriosa. E um detalhe deixa tudo mais intrigante. O nome da irmã estava escrito errado. Neste áudio recuperado pela polícia, a empresária relata as seguidas traições do marido. Não é de hoje, é de anos que ele está fazendo essas coisas, assim, escondido de mim. Tentando esconder de mim e se vira e mexe. E eu descubro alguma coisinha aí. Sites pornográficos e mais... Desses amorosos e mais todas essas coisas, assim. E eu estava percebendo e sempre ele falava assim, Você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova, você não tem prova. E eu falava, irmã, tá bom, eu não tenho prova. Isso pra mim, ver uma foto diferente de uma mulher no seu celular, não é prova. Investigadores descobriram que Luiz não queria o divórcio por medo de perder os bens e a empresa. Em conversas de celular, Edna comentava sobre isso. Vendi minha casa lá, comprei uma casa aqui pra gente ter um lugar pra morar. Ele não tem nome limpo, ele tem um nome sujo. Então, todas essas coisas eu vim e acabei fazendo por ele. Só que eu achei que o troco seria diferente, né? Eu achei que seria recompensador, mas não é. Nos dias seguintes ao desaparecimento da empresária rondonense, Luiz começou a corrida pra eliminar provas. Todos os vizinhos foram visitados. Os relatos são parecidos. Ele queria apagar qualquer imagem de câmera de segurança. A desculpa estava sendo ameaçado por isso. Ele pediu pra alguns vizinhos apagar as imagens, alegando bandidos que estivessem ameaçando ele. E pra polícia ele já deu outra versão, pra filhas a gente já ficou sabendo de outras versões. Então, acaba se enrolando em tantas versões diferentes. A estratégia do empresário causou pânico entre moradores. Aqui, Luiz aparece entrando na casa de um vizinho procurando câmeras. Neste outro flagrante, ele aborda uma moradora na rua. E o pedido é o mesmo. Precisa que imagens de câmeras de segurança sejam excluídas. Os investigadores acreditam que após troca de mensagens e o pedido de separação feito por Edna, Luiz matou a esposa em casa. Existe alguma desconfiança sobre o que foi feito com esse corpo? Não há, sim. Há histórias, contudo, com elementos circunstanciais ou indícios, não há sobre o paradelo desse corpo. O filho é suspeito de ajudar a arquitetar o assassinato da madrasta e ocultar o corpo. Já a filha e o genro são suspeitos de participação no crime e de apagarem provas. Depois de julgados, os réus podem responder por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual.